Tá vendo essas paredes? Então, você pode bater alguma coisa, então cuidado. Pra fazer isso, imagina que você tá batendo em cabeça de pessoas, tipo assim, olha. Você faz isso e bate. Faz isso e bate. Bate. Até você ir no topo, tipo assim, olha. E aí, minha mão. Meu sensor. Pai, eu acho que... Você é esse gorila? Pai, eu acho que você tá no sensor. Eu coloquei aí o seu sensor. Ai, pronto. Peraí. Você vai tipo assim... Ah, agora. Agora você vai... Agora, a gente vai resolver o jogo de pegar a pé. Agora eu preciso ir muito rápido. Por que trocou de cor e ficou azul? É, porque agora o jogo começou. Cadê o... Tá bom. Que bom que já faz exercício, né? Ah, né. Como é que faz pra correr, deixa eu ver. Tipo assim, olha. Eita, cuidado pra não bater a mão aí atrás de você, ó. É, né.